Boa tarde a todos. Quero agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. Eu também recebi o documento, também recebi as questões para serem respondidas, e vou tentar, no tempo que eu tenho disponível, me ater àquilo que foi questionado. A ideia é falar sobre a importância atual e futura da base CELO. Bom, rapidamente, só gostaria de comentar, eu faço parte da comissão editorial da revista Ciente Agrícola. Ela é uma revista também da Universidade de São Paulo, que publica artigos na área de ciências agrárias, originalmente, e, mais recentemente, também na área de ciências ambientais. Ela, de 1944 a 1991, era chamada Anais da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o campus da USP, em Piracicaba. E, desde 1992, mudou o nome para a ciência agrícola. Esse ano são 69 anos de publicação ininterrupta. Ano que vem, a revista completa 70 anos. Ela está na Cielo desde 1998, faz parte das 14 primeiras revistas. Em 2004, foi indexada pelo ISI, na Web of Science. E o que acontece na área de humanas, de certa forma, acontece também em agrárias. Tanto que o fator de impacto de cinco anos é maior do que o fator de impacto de dois anos. Isso é recorrente. Todos os anos, parece que o tempo na área de agrárias não é tão rápido como é nas biológicas. Então, o fator de impacto de cinco anos tende a ser mais alto que o de dois anos. Hoje, ela está com o maior fator de impacto na área de agrárias no Brasil. E o 24º lugar foram considerados os fatores de impacto de dois anos. O 19º foram considerados os de cinco anos. Então, faz parte das 20 revistas brasileiras com o mais alto fator de impacto. Dentre as 120 brasileiras que têm fator de impacto. Eu pensei o que eu poderia falar sobre a Cielo. E todos nós fazemos parte, de alguma forma, da Cielo. Eu achei que mostrando os números estaria mais do que suficiente. 16 países, mil periódicos, 40 mil artigos por ano, 400 mil artigos publicados em 15 anos e uma média de mais de um milhão e meio de acessos ou downloads por dia. Não precisa falar, eu acho, mais nada. O Cielo realmente foi um divisor de águas em termos de classificação e forte incentivador da qualidade das revistas brasileiras. Além, logicamente, da visibilidade. Eu vou reservar rapidamente algum tempo para fazer algumas sugestões, que é para isso que a gente foi chamado. Então, eu acho que o papel que a Cielo já vem fazendo deve ser, na minha opinião, cada vez mais incentivado. que é servir como um canal de comunicação, como uma ponte, como um órgão que faça contatos com outras bases indexadoras. Não no sentido de copiar o que as outras bases fazem, mas sim de acompanhar o que se avalia atualmente em outras bases de dados e aí, dali, filtrar o que seria interessante. E algumas dessas ações já foram citadas. O problema da autocitação, das citações cruzadas. Hoje se mapeia quem cita quem, de que instituição a pessoa é citada, quem ela cita. Então, tudo isso está sendo mapeado. Eu acho que a Cielo pode servir como um canal para guiar os pesquisadores brasileiros e para conduzir também a política da própria Cielo. Então, essa seria a minha primeira sugestão. Disso ser incrementado, isso já vem sendo feito, mas acho que é uma ação muito positiva que a Cielo pode fazer. Uma segunda sugestão é disseminar sistemas informatizados de gerenciamento do fluxo de procedimentos rotineiros de uma revista. O exemplo da Escola One e de tantos outros sistemas que a Cielo pode servir, sim, para melhorar o profissionalismo, para aumentar a eficiência do trabalho das comissões editoriais, na sua maioria formada por pesquisadores, professores, que estão editores, na verdade. A maioria não tem formação, eu, pelo menos, não tenho formação em editoração. A gente aprende durante o desenvolver da atividade como editor. Então, a Cielo me parece ter um papel muito importante em trazer novos sistemas que possam melhorar o fluxo do trabalho das comissões editoriais. Uma terceira sugestão, mesmo que a Cielo, ou o fato de estar indexado na Cielo, seja um dos critérios de pontuação para o sistema Qualis, da Capes, estou falando aqui do sistema brasileiro, mas eu acredito que, em outros países, isso possa acontecer também. Então, se, de alguma forma, a Cielo puder interferir, participar do programa Qualis seria interessante, porque, de todas as bases de dados, com certeza, hoje, a que mais leva em conta a qualidade é a Cielo. Então, outras bases de dados, cada vez mais comerciais, cada vez mais competindo para ter o número de revistas cada vez mais alto, e a Cielo, não. Continua mantendo o seu padrão de qualidade, continua mantendo os seus padrões. Eu também fiz parte, oito anos do Comitê Consultivo da Base Cielo, sou testemunha da seriedade com que o processo é conduzido, é importante que isso seja cada vez mais disseminado, ou os critérios Cielo sejam cada vez mais considerados. E também divulgação da atuação dos editores. Eu acho que o reconhecimento à ação dos editores tem aumentado nos últimos anos. Basta ver que, na última avaliação, na recolocação ou requalificação dos bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, a atividade editorial foi muito considerada. Então, isso é muito importante, é um dos fatores que, de certa forma, dá valor aos editores. Então, quem avaliou a bolsa do CNPq na última vez, viu que um dos pontos importantíssimos é a participação do pesquisador como editor. Então, isso a Cielo pode servir cada vez mais como um canal de valorização da atividade profissional dos editores. Uma outra sugestão, inclusive está no documento, eu quero reforçar e cumprimentar a Cielo pela proposta, se isso for realmente implementado, o credenciamento de empresas e profissionais, ou o reconhecimento, ou um selo de garantia de qualidade, para empresas de editoração, diagramação, versão e revisão da língua inglesa. Eu acho que o Cielo poderia ser um fator para melhorar a internacionalização aqui no sentido daquelas comissões editoriais que considerem importante a versão em outra língua. A revista Ciência Agrícola, da qual eu faço parte, há 10 anos está totalmente em língua inglesa. E a vantagem foi total. em termos de citação, em termos de disseminar o que é feito na área de ciências agrárias no Brasil e no mundo, só foi positivo ter passado para a língua inglesa. Mas eu respeito qualquer dos colegas editores que não tenham tomado essa decisão. Mas, para aqueles que tomarem a decisão, a Cielo pode servir como um balizador da qualidade de empresas e profissionais que façam esse serviço. Ações futuras, uma sugestão a partir de agora, e cada vez mais a Cielo deve fazer avaliações periódicas para fim de manutenção das revistas na base. Me parece que já está na hora de começar a ter um fluxo de entrada e saída de revistas. aquelas que, por algum motivo, não mantiverem os padrões de qualidade, não devem permanecer na base e darem espaço a novas que têm surgido e que cumpram os requisitos da base Cielo. Uma outra sugestão, que eu acho muito importante, eu venho batendo nessa ideia há muito tempo, eu acho que há necessidade de nós considerarmos o fator de impacto, o índice H, seja qual for, sem a autocitação. E esse fator sem autocitação representa a visibilidade que a revista tem na sua área. Não estou dizendo que não deva haver autocitação, mas que deva haver também o índice H ou o fator de impacto sem autocitação, para ter realmente ideia se a revista representa ou quanto ela representa dentro da sua área de atuação. A Cielo poderia iniciar esse processo de começar a calcular esses índices sem autocitação. Essa é uma sugestão que eu faço. E uma coisa que eu acho importante também, a Cielo já é conhecida, mas ela pode ser muito mais. Então eu faço uma sugestão, na medida do possível, de procurar a inserção da Cielo em grandes órgãos de comunicação. UOL, Grupo Folha, Estadão, Jornal do Brasil, seja ele qual for, seja qual for o site, e ter algo como, eu cito alguns exemplos aqui, Momento Cielo, Cielo Informa, Ciência em Destaque, alguma coisa que disseminasse a Cielo para a população da América Latina, ou Ibero. Porque eu acho que é importante também que o povo brasileiro, o povo da América Latina, Portugal, Espanha e tantos outros países, saibam mais sobre a Cielo. Talvez essa seja uma sugestão. Não sei o quanto isso pode ser factível, mas fica a ideia. Obrigado. 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 Obrigado.